Aqui, dois elementos complementares se fundem com naturalidade. Água e terra. A canceriana e o capricorniano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. Noventa e nove por cento. A compatibilidade entre a água cardinal da canceriana e a terra cardinal do capricorniano é divinamente linda e fértil. Temos aqui a representação da consciência de dois elementos complementares. A água em sua primeira versão das emoções ativas e reativas com a força de propósito, disciplina, ordem e responsabilidade da força iniciadora da terra cardinal. Capricórnio. Este é um casal que tem um dos aspectos mais estranhos em comum. A genética. Não literalmente, é claro. É que muitas vezes eles compartilham a imagem de um relacionamento que seus parentes distantes tiveram. talvez séculos atrás. Existem informações em nosso corpo emocional sobre cada emoção como nossos ancestrais sentiram e não souberam lidar nem usar. É aqui que a canceriana e o capricorniano se conectam com os signos da família de onde viemos e da família que criaremos. Esses parceiros podem sentir que se conhecem antes de realmente se conhecerem. Sua afeição mútua parecerá familiar e calorosa, como se eles estivessem crescido na mesma casa, mesmo que suas circunstâncias possam ser completamente diferentes. Isso poderia torná-los capazes de falar sobre qualquer coisa, pois existe uma proximidade na relação desses dois signos que é inexplicável para todos os outros. No entanto, se esse vínculo emocional não vier no primeiro impulso, pode ser muito difícil conversar com o capricorniano da perspectiva da canceriana. Eles precisam se conectar em um nível muito profundo ou terão objetivos opostos. O capricorniano pode parecer um lunático obcecado pela carreira sem emoção alguma, enquanto a canceriana pode parecer uma dona de casa pegajosa. Ambos devem se lembrar, se se vêem sob essa luz negativa, provavelmente estão apenas se escondendo de seu próprio lado oposto interno, descartando a chance de se fundirem e se completarem. A intimidade flui com naturalidade entre a canceriana e o capricorniano. A canceriana representa a mãe e o capricorniano representa o pai. Ele pode usar de sua paciência para deixar a canceriana mais relaxada para que ela ganhe confiança e se entregue à intimidade. Em contrapartida, a intimidade que a canceriana pode criar é exatamente o grau que o capricorniano precisa. Capricórnio tende a se mostrar frio e indiferente em relação ao amor, ao lar e a intimidade. Ela pode levá-lo ao descongelamento do seu estado emocional e estimular significativamente sua vida sexual. Intelecto e comunicação. Setenta por cento. A comunicação entre a canceriana e o capricorniano pode fluir em temas com relação ao lar e a profissão. As emoções e a falta dela, a família e a tradição, a carência e o excesso. De qualquer forma, a comunicação entre eles tenderá a levá-los a compreensão do que falta um no outro. Emoções setenta e cinco por cento. A canceriana e o capricorniano são signos que representam o eixo da exaltação e a queda de Júpiter, o maior planeta do sistema solar, conhecido como o grande benéfico. E é importante entender que esse estado do relacionamento emocional está intimamente ligado às expectativas que um tem do outro e de seu relacionamento como um todo. Aqui quase sempre há uma dívida cármica a ser paga antes que eles possam dizer que são verdadeiramente felizes juntos. Câncer e capricórnio representam uma história de amor ancestral esperando para ser resolvida. O que é possível com maior nível de consciência, sensibilidade e vontade. Câncer é considerado um dos signos mais emocionais do zodíaco e capricórnio o menos emocional de todo o zodíaco, levando em consideração as prioridades energéticas de cada signo. Valores, setenta por cento. Ambos valorizam a estabilidade e o senso prático. Como signos opostos, eles podem parecer ter valores opostos, mas esse não é realmente o caso. Ambos precisam de estabilidade em suas vidas e valorizam as pessoas que lhes dão a sensação de segurança. Provavelmente isso é algo que eles vão valorizar um no outro. A capacidade de ambos não desistir por mais difíceis que as coisas possam ficar. A canceriana valoriza as emoções, a tradição, a família, o lar. O capricorniano valoriza a carreira, a profissão, a posição social, o reconhecimento. Atividades compartilhadas, noventa por cento. A canceriana não é muito exigente quando se trata de escolhas de atividades que seu parceiro tem, desde que não sejam impostas a ela ou muito agressivas para o seu gosto. O capricorniano tende a ser muito cuidadoso e planejará suas atividades com bastante antecedência. Para que ambos tenham tempo de se ajustar a ideia ou mudar de ideia, se perceberem que o que estão fazendo não é isso que desejam. Em algum ponto pode ser muito fácil para eles concordarem sobre o que querem fazer juntos e encontrar tais atividades. Se respeitarem a personalidade um do outro. O capricorniano não vai querer comprar enfeites para casa, assim como a canceriana não vai querer passar três noites sem dormir só por causa de um projeto no trabalho. Se eles respeitarem os limites um do outro, o tempo que passam juntos deve ser verdadeiramente satisfatório para ambos. Resumo, oitenta e quatro por cento. A canceriana e o capricorniano costumam reviver a história de amor de alguém que viveu antes de seu tempo. Essa necessidade profundamente semeada de consertar o que está quebrado em nossa árvore genealógica é algo que todos nós carregamos. Mas esses signos solares estão predestinados a lidar com dívidas kármicas e emoções residuais de suas famílias. Eles terão que lidar primeiro com os problemas, se quiserem se livrar do passado e somente depois de terem resolvido seus problemas, eles poderão realmente escolher um ao outro. na maioria dos casos, a canceriana pode ser o único amor na vida do capricorniano e o capricorniano na vida da canceriana. Uma coisa é certa, sem dúvida eles escolherão um ao outro, mutuamente. de katia. de katia. de katia. de katia. de katia. Legenda Adriana Zanotto